Súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. A dica que a gente vai passar agora é a dica envolvendo a súmula vinculante 5 do Supremo. E essa dica, pessoal, ela passa por uma situação concreta. Se eu tenho um servidor público que tem contra si instaurado uma sindicância ou um PAD, um processo administrativo disciplinar, o artigo 5º da Constituição deixa bem claro, lá no inciso 54, 55, que é direito do servidor o devido processo legal, com direito ao contraditório e ampla defesa. Mas tem um problema. Pode ser que, para instaurar, para oferecer esse devido processo legal ao servidor público, a administração pública, nos termos do artigo 143, instaure uma sindicância, que é um procedimento mais rápido, mais célebre, com menos testemunhas, com menos burocracia, menos atos até, ou ela instaure um procedimento mais complexo, como é o processo administrativo disciplinar. E, nos dois procedimentos, mas principalmente no PAD, no processo administrativo disciplinar, a Lei 8.112 deixa muito claro que nós temos que ouvir testemunha, podemos produzir prova pericial, podemos pegar prova emprestada de um processo criminal, desde que autorizado pelo juiz. A gente pode ter perícia, produção de documentos, oitiva de documentos. Ou seja, cara, na prática, é dificílimo conduzir um PAD. Agora, tu imagina conduzir um PAD sem ser advogado. Porque, PAD, tu tem que estar ali do lado, né, testemunha. O cara vai depor na comissão de sindicância, vai depor no processo disciplinar. O cara tem que fazer um recurso administrativo, tem que fazer razões finais. Veja, é bem complexo o PAD. E aí, existia uma briga da OAB, de certa forma, era uma briga que a OAB defendia. O que a OAB queria? Meu amigo, a OAB queria o seguinte. O servidor público que está sofrendo um PAD tem que ser acompanhado por advogado. Porque a coisa é muito complexa e, de fato, é. Inclusive, eu, Igor, como advogado privado, acompanhei vários PADs. Porque as pessoas me contratam para acompanhar o PAD, é claro. Porque é tão complexo o negócio. Veja, eu estou falando de processos disciplinares. O último que eu lembro aqui tinha mais de duas ou três mil páginas. É muita coisa. Para o cara que é, sei lá, formado em administração, para o cara que é médico, é outra área, nada a ver. Então, a OAB defendia pela necessidade de ter advogado acompanhando o PAD. O problema é que, se você implementa essa necessidade de advogado para acompanhar o PAD, muitos servidores públicos não vão ter condições financeiras, talvez, de contratar um advogado. E a Defensoria Pública, talvez, não tenha estrutura para acompanhar todos os PADs. Então, em razão disso, talvez de uma situação concreta, circunstancial, a súmula vinculante 5 do Supremo diz o seguinte. Não é obrigatório que você seja acompanhado por advogado no PAD. O servidor público pode ir sozinho lá, sozinho, sempre. Se ele quiser nomear um advogado, show, pode ir. Mas não é obrigatório, não existe uma nulidade no PAD se o servidor não for acompanhado por advogado. A súmula vinculante 5 do Supremo diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Portanto, se o servidor público não foi acompanhado por um advogado no PAD, isso não é causa de nulidade, isso não gera uma inconstitucionalidade. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal.